Fernando tem o triplo da idade de Raquel, sendo que a diferença entre as idades deles é de 26 anos. Quantos anos Fernando tem? Vou começar, meus amigos, transformando essa informação em uma expressão matemática. Se Fernando tem o triplo da idade de Raquel, eu vou representar assim. Fernando tem o triplo da idade de Raquel, ou seja, F é igual a 3R. E a próxima informação que eu vou transformar em expressão é essa. A diferença entre as idades deles é de 26 anos. Galera, a diferença na matemática significa subtração. Então, a idade de Fernando menos a idade de Raquel tem que ser igual a 26 anos. Note que eu posso pegar essa primeira informação e substituir nessa equação de baixo. No lugar do F, eu vou trocar por 3R. Então, fica 3R menos R, tudo isso tem que ser igual a 26. Galera, 3R menos R fica 2R igual a 26. Para descobrir o R, eu passo esse dor dividindo. R vai ser igual a 26. Dividido por 2, portanto, R vai ser igual a 13. Descobri a idade de Raquel. Como a questão que é a idade de Fernando e a idade de Fernando é 3 vezes a idade da Raquel, posso afirmar que a idade de Fernando vai ser 3 vezes 13, que foi o valor que eu descobri que era a idade de Raquel. Portanto, a idade de Fernando vai ser 3 vezes 13, 39. Portanto, a gente marca o item C de citoplasma. Se gostou do vídeo, me ajuda a compartilhar.